Nossa trajetória no segmento de personalização automotiva se iniciou com a popularização do preto fosco no Brasil. Em 2009, os profissionais utilizavam o MaxLux preto para envelopamento. Em 2010, chega ao mercado a linha Gold Fosco e PVC automotiva. Em 2011, o fibra de carbono e o primeiro Bubble Free do mercado nacional. Em 2012, lançamos os primeiros perolizados nacionais e o Power Revest. Já em 2013, veio o DigiGold Alta Performance, produto exclusivo para impressão e aplicação em corrugados e curvas complexas. Em 2014, viemos com tudo, fortalecendo ainda mais a marca nos grandes eventos automotivos. Fomos a primeira empresa de vinil no salão do automóvel. Em 2015, foram mais de 50 lançamentos diferenciados e exclusivos para o mercado de envelopamento automotivo. Em 2016, lançamos o Gold Coméia e o 3D, linhas especiais tridimensionais com texturas e efeitos especiais para envelopamento. E a pedido dos envelopadores, lançamos em 2017 o nosso cromado e o fibra 5D, com película de proteção. 2018, foi a vez do fibra 4D e o Protect Gloss. Em 2019, lançamos o Silver Max, opções acetinadas e foscas, o verdadeiro polimérico do mercado nacional. Agora, em 2020, é a vez do AutoMax. São mais de 90 opções de cores lançadas para o mercado automotivo, produto 100% nacional. Resolvemos voltar com tudo. Melhor ainda, com tudo o que vocês, envelopadores, pediram. Película de proteção na linha brilhante, cores tendências, cores perolizadas, brilho intenso e moldabilidade extrema. Prata alumínio e verde cítrico com a maior durabilidade do mercado. Além do restante das cores que podem chegar até 8 anos de durabilidade. Nossa história se mistura com a de milhares de profissionais do envelopamento automotivo do Brasil. E é por você que voltamos com tudo. Sempre estivemos juntos nessas histórias de sucesso. E agora, estamos ainda mais unidos para o que der e vier. Imprimax Imprimax